Música Back then, o programa Pro Info, agora eu vou te chamar 671-3522, do estúdio, 671-3522, vou te dar uma pontaia, vou te dar um SMS, nós estamos vendo o número, agora o WhatsApp é 683-50-05, 566-264-3, nós estamos conversando de turismo com o capitão, Harry Veres, interessante, busca por novo também, não? Tem um novo, que é um novo, busque, e notícia também, parte de tarde, que é interessante também. Dei uma conversação com Harry, agora, no break, Harry, vou mostrar-me o caminho da Aruba, a rua, a parte que tem, 10 mil câmbio de hotel, que acaba, vai, leu lá a nós, ainda toch, tem inversionistas, não está invertido em condomínio, não, em apartamento, não, que é uma de townhouses, o shorty number, o que tu vai invertir, não está invertido, não está invertido, não está, não está, não está, não está previsto, não estáングiaщо? Você está tossindo o дом還是 nada? Eu estou do venezolano, entre outros. O meu Beltânejo também. Olha, que são condomínios e vilos da Aruba. Não dá vida, não está seems Hande, não está. âuate ou 60 mil dólares. Imaginado motivus avisar para o aridão. É isso? Não está indo para pé? Não isso! E preciatão da casa ele, guarda ela não está viciada. Aí é de tempo em venta. Agora está vendendo e colocada sua bone applicants e vilos daqui, que é interessante na rua pegado o aeroporto da rua e também o hotel novo que está passando na pessoa é um maravilhoso de um slum de tubaí e nós não quer abrir nossa vista nós não que busca mais gente de pueblo para participar comparar tem e te acorda me dava da mochajão entrando na el globo dava da delvaia na kiko chumaceiro na começar a quama para mim mencionar tudo e não bernan nanta tem um time imaginando e comerciante de empunda cajala junto para a 13 e lo que nos tem agora equipará em anã contra a curaçal plaza of curaçal entre continente e tempo e não me te acorda mim mesmo agora do forçar para a cumpra xer que mentou empleado mestre a comproxia de 100 florim para apone e hotel e ribapia passou com a bianna holandesa bis a nós mestre a crema te calcula um fondo de cinco cem mil florim ando sobrana lapone e 2 3 4 milionam cutati mestepa atrai e low wings dan e dos pisos dan de hotel e nan agora se não é assim é tempo e para kiko nota tem continuidade se nós que mais turista na corçal no tamás câmbio nos tem este ando um bom zeta atualmente da ezebe e mener de coram donnan com a cumpra o veneto o halal a canons bis a sua imagem na holanda porque creia com mais de holandesa que tem cadena na hoteleiro grande americano na corçal que o estenda na de americano no estenda de holandês of estenda de julandês of estenda de jiu corçal estenda e nota conta e tá bom e de tour nivel que ment balde veife da a gente pode ensinar a gente tem cadena americana americano 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 bem exatamente passou botar o presente o costo de a gente senti manhã da sua casa ela bem de um país externo a força e se não sabe Sim. É parte latina ou não é o que você está aqui? Exatamente. Para a Espanha, é uma companhia latina para não ser bem pessoal. E aí também... Conta que você é brasileiro? Você está aqui no Brasil também? No Brasil tem como duas ou três companhias. Não tem um grande, que vai no mercado todo dia. Mas não tem um par de pequenos também. Como eu te lembro, eu não tenho a cabeça agora aqui. Mas não tem mais um avião. Eu tenho que ir para 110 aviões. Há um avião que eu tenho que ir para o passeio aqui para você durante um avião brasileiro. Como você tem que ir para 100 dos passeiros, 90, que você tem que ir para o número, 95, etc. E você tem que ir para a quantidade de passeiros. Não tem que ir para o charter, por certo, para o Caribe. Mas não há esse esforço para ganhar技hos. Você tem que ir para Gaúl? A Gaúl também está. trabalhando, que eu vou lá criar uma base do que nós chamamos um set-up no Santo Domingo que não quer bem ser no Corso, mas não negociam que não se prestava, está muito caro mas isso aí também está um outro fator importantíssimo que nós temos que entrar em Bajeginan o custo de fazer o business está demasiado alto também, eu compreendi que a gente teve uma discussão com a mim que tem certos empresários holandesas, porque era bem estabelecido no Corso, mas agora analisar o custo para não colocar uma operação aqui a gente preferir vai em Tailandia Ásia, não vai em Tailandia, Vietnã que lugar é? o custo de empleado está muito mais bom, a condição laboral está mais bom, então nós temos que fazer algo desse me intervisa, quizás, quando nós temos para aprender a nossa labor mas a labor, se me está ganhando o nível de treinamento e educação, muito mais alto para emprestar então, agora, bom não tem outro problema também, com o meldimento de ZIC, que é top e alto aqui não é no Corso ZIC melde ok, ok for the fun até sei, não estou complicar é problema agora, inversionista não vim aqui caminando não está com isso experienciar coisas bom, nem para isso que me entende agora aqui não está com isso tomando decisão ei minha vida aqui não não lupirá primeiro dia e meia quando nós está chegando aqui não na Texas Instruments que aí tem duas companhias lá embaixo aqui não quando há 30 e meia você recorde o bairro do show nunca mais, não sou eu não então, você estava dando uma roupa, gente que já não está com menos capacidade que já não está de trabalho estava ainda a trabalho e está em chefe não me diga de 24 horas de uma taxa sem instrumento na nova abenina vai 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 venezuelas popa disso raza e venezuelas de um situation de crisis política e também parte de economico horrible Que bom, mira, é o venezuelano que sai e viaja agora? De pobreza, é uma coisa incrível, então me avisava, nossa pai, é diferente restaurante à noite. É incrível quanto gente atende em restaurante a gente come, que é mesmo para visar a situação da mala. Peraí, caia não está em buraco, a gente não está bem da chuva e tu camina para caia, então a chuva vira a roupa, não está acendendo a candela, de maneira mais fácil para liquidez, que nem tu camina, mas não tem foco de queimamento, a chuva vira a caia com uma, ok? É difícil não pintar, não tem sorte de logo que sai, mas tem decadência de moraia, mas não tem ferro, 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 30, 40 piso, coisa bom, onde senta, sai, peraí senta aí, e tem certos grupos, não tem ferro, a gente tem, a logra, cai bem bom, porque mesmo para via um contrato com o governo, e a gente tem que conversar com a gente, a gente tem outra banda, a gente tem que fazer uma queda democrática, se não se proponha assim, para a gente, a gente tem que compreender, não tem um deal, não tem ferro com o governo, e se a gente tem corrupção, não está, não tem, não tem corrupção, não tem, não tem corrupção, mas é uma bonita viva, é uma bonita viva, mas já, em um país latino, elas ganariam outras corrupções, não sãoakinadas wrists, não não tem corrupção, não tem como, mas não tem suficiente, gente trabalhando não tem o biba, tem um bom biba. Nosso nível de pobreza é tão grande. Se nós conseguimos receber o turismo venezuelano, a direção do nosso produto, o que é o diretor? O que é o diretor? O que é o diretor? O que é o diretor do nosso diretor do nosso turismo? Eu não vou falar muito sobre os detalhes. Eu disse que nós começamos a fazer suas promessas indígenas. Agora, o governo americano, eu disse que ele estava no dia, mas o que ele estava no dia? Depois, o que ele estava no dia, eu vou fazer minha opinião, o que ele estava no dia? Mas, no lado disso, nós temos a gente que tem a capacidade turística aqui, nós vamos criar um novo ala, um movimento, o que seja, como que, para nós começar a ir para a via mais fortemente, riva do turismo. Nós vamos fazer uma coisa para a direção do turismo aqui, não. Eu vou dar um exemplo mais simples. Quando eu vou fazer 30 pontos, não? For de uma hora, uma entrada na escala, não. Passarão de Waijate, não? Quando eu vou fazer um candidato, um palicoco morto, no entanto, no coroil, etc. Quando eu vou fazer uma coisa, não plantar merda, não, 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 não. Eu vou fazer um grupo, não? Eu vou plantar um palicoco no weekend, não, 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 não. O governo, o povo também, por assim, algo, isso contribuiu ao governo para esse lugar que virá verde, mais bonita. Depende, não, não. Começo a comprar We Love, quando eu penso em nossa natureza, nossa gusta, nossa vista bonita de cor sozinha. Em vez de estar vivendo um meio ambiente, enquanto falta uma roupa e coisa. Quando há um sete inspecita, está, em vez de numbre-hombre lá, não. Pôr um nome de sete inspecita, está tudo na puta? tem outra banda para nossa direita situação. Nós bicham, que dia não está direita. Eu tenho uma comissão, por conta de quem bicham é de meio, mas nós bicham é de LVV, que é o nome que muda, não é? Eu tenho uma dieta do turismo, eu tenho uma direita de direita, um atrás do outro. Para começar no turismo na Bonda, no Caribe, não tem nenhum peda-pieda. Que dia não está começando a buscar uma maneira de quitar pieda, não é? Com o loader, então, bem com o sound crusher, portable, mula e piede, então, usar como santo, ribatera, bom, para baixar piede, dentro da mão, para fazer também a semente, a trope. Da Cosco ama assim, eu fiz dois. Então, mesmo que eu fiz dois atrás do breakwaters, não? Nós fomos atrás do breakwaters, foi em Princess Beach, tem na plaza, hotel. Não é mais um assunto de grupo, não, para proteger um, como dizer, um coral, que nós temos na Great Barrier Reef. Agora, aqui, tem um experto na sequariedade, que tem esse coral e essa planta, Pavo. Que é um coral, que cresce em um lugar. Que é uma planta, que é uma planta, que é uma planta, bem com o breakwater, que é o nosso bebida, é o único país, que é o único isto do Caribe, que é a Minha Boutin Beach, da cidade. Ok? Da cidade. Então, também era um plus, riba e outro não, para vender. Um trimestre, assim, da guarda, Kiko é o diretor também, que é o diretor, que é o seu trabalho para executar o masterplan com o Tico Cruz de Aruba a Scribi. Permita que o nosso povo vai para a World Tourism Organization, capacitado mesmo, então nós, por papia, riba um frecuencia de turismo, lo que é do turismo. Dois perguntas, rapidamente, me quero contestar em um quartico, provamos para um break. Harry Vera está de acordo com o masterplan de turismo. e outra pergunta, tá? Babai é o dialogo de turismo. É... 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 um lunes ou um pouco para sair. Então, tem um... é um lugar de Hilton Hotel. De Hilton Hotel. E sei que eu estava... É... É... É, nós estávamos para mim. Então, eu comei para entrar, me diga o masterplan, eu te avisava... Amalizatura é bem um ano. Então se a Bion não pode executar, eu avisei que o ex-diretor Paul Koch, um bom amigo de Avila Beach, como o tracker para o Master Planning. Vai me dizer que eu vou deixar o convite, como é que um holandês vai começar a conhecer o seu output e o seu poder. a gente tem que voltar para a gente e trocar outros políticos, mas a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso aqui em cima, não pode fazer nada. A gente tem que olhar para o futuro, tem que fazer o plano em março escuro. Como a gente tem que fazer, para executar qualquer conteúdo, a gente consegue chegar a um nível para o progresso de todo o turismo. Nós estamos conversando com o Harry Veres, 6, 7, 1, 35, 22, se você tem alguma pergunta ou remarca, vamos para o break, Jesus está bem bem, parte final pro Info.